Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Lindos e lindas, isso eu já sei. E espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Bom, muitas pessoas me perguntaram aí no Instagram Carol, como é que eu faço de fato para comprar títulos do Tesouro Direto? Eu expliquei pra vocês mais ou menos o que é o Tesouro Direto e agora a gente vai fazer um vídeo fazendo na prática a compra do título do Tesouro. Gente, pra deixar claro, eu vou usar aqui a Nova Futura, tá? Que é a minha corretora, que eu vou fazer a compra do título. E o primeiro passo que você tem que fazer, meu amor, é abrir uma conta na corretora. Eu já tô aqui com a minha conta aberta na Nova Futura. Em cima aqui a gente tem um card de como você abre a conta na corretora gratuitamente, digitalmente, muito simples e muito rápido. E antes de começar esse vídeo, que foi muito pedido pra nós, a gente vai pedir o seu like. Por quê? Porque nós estamos com o time todo aqui pendurado na janela. Então a gente tá se esforçando pra trazer isso pra você. A gente vai pedir o seu like, ativa aí o sininho pra você receber os vídeos, os próximos vídeos interessantes do canal. E também compartilha, meu amor, esse vídeo com outras pessoas que querem aprender a comprar títulos aí do Tesouro Direto. Certo? Vamos lá, gente. Só pra ficar um pouquinho claro aqui antes da gente ir pra prática, eu comentei com vocês, hoje eu vou fazer uma compra aqui do Tesouro Selic. Por quê? Porque muitas pessoas me perguntam, Carol, como é que eu faço uma reserva de emergência? Eu tô começando, eu tô iniciando e eu quero também investir. E eu fico feliz demais, eu acho isso fantástico. Nós já provamos por A mais B pra vocês que o Tesouro rende mais do que a bendita ou a outra palavra, poupança, certo? Então você aí, o primeiro passo é criar coragem e tirar, parar de colocar o seu dinheiro na poupança porque não está rendendo nada, certo? Ainda mais esse ano que a nossa queridíssima Taxa Selic tem a tendência aí de ficar baixa. Você vai abrir a conta na corretora gratuitamente, vai transferir o dinheiro, tá? Vai fazer uma TED do seu banco para a corretora e aí sim você vai poder usufruir e comprar o famoso Tesouro Direto. Vamos lá, gente, pra vocês entenderem. Eu abri aqui a minha tela, só você colocar a minha corretora, no caso, www.novafutura.com.br, certo? Você coloca na página da Nova Futura e agora eu vou logar na minha conta. Então eu coloquei lá o login. Aqui vai aparecer o login que é o e-mail que você cadastrou, tá? Pra você ter aí a conta na corretora e a senha, que é a senha que você escolheu. Se você esquecer, você pode colocar esqueceu sua senha que eles vão mandar uma nova forma aí no seu e-mail pra você cadastrar uma nova senha, tá bom? Não fique desesperado porque eu, às vezes, eu esqueço senha também. Bom, gente, então eu já entrei aqui, já loguei minha conta e eu vou colocar aqui no lado direito, Home Broker. É bem mais simples do que parece, tá, gente? Gente, abriu aqui a tela do Home Broker, né? Abriu pra vocês verem direitinho como é que funciona a tela aí, a plataforma da corretora. Nós vamos vir aqui em Negociação, tá vendo aqui em cima, ó? Negociação, vamos vir em Comprar e Vender, porque a gente quer comprar um título do Tesouro. Então colocamos aqui Comprar e Vender e já abriu os títulos aqui do lado. Eu vou falar hoje do título Tesouro Selic, que tá atrelado aí à taxa Selic, tá bom? Vou aqui do lado, tem o Tesouro Selic 2025. Então ele vence lá em 2025, mas isso não quer dizer que se você precisa de dinheiro, você não pode vender o seu título. Lembra que o Tesouro Selic a gente usa muito pra reserva de emergência. Então eu cliquei aqui em Tesouro Selic e aí eu tô vendo aqui o preço unitário, R$10.473,72. Aí você vai falar, Ah, Carol, mas eu não tenho R$10.473,00. Calma, dá pra você comprar uma fatia do título, tá? E aí vamos supor que maravilha, sobrou R$150,00 pra você no mês e você vai comprar uma pequena fatia desse título. Então você vai colocar o valor lá, R$150,00. Você colocou o valor de R$150,00 e a quantidade é preenchida automaticamente, tá? Tá aqui 0,01 do título. Aí você vai colocar a sua assinatura digital, né, que é a sua senha. E aí você vai colocar comprar, que tá aqui do lado direito, comprar o título. Vai abrir uma tela com a confirmação do que você fez. Então você comprou o Tesouro Selic, você colocou R$150,00, a data de vencimento. E aí você vai ver, conferir e colocar sim. Tudo certo? Lembrando que na Nova Futura a taxa de custódia para Tesouro Direto é zero, ok? Coloquei lá sim. E aqui tá falando um dado importante. A liquidação será efetuada em D mais 1. Ou seja, você vai comprar o seu título. Não se preocupe, ele não vai aparecer hoje, porque ele é em D mais 1. Isso significa que no outro dia você vai ver que a sua ordem está lá. Você vai ver que você comprou a fração do Tesouro. Fique tranquilo, tá bom? Coloquei ok. Agora que você já fez a confirmação, viu que tava tudo certinho, que era aquele título que você queria comprar, que você escolheu o valor, você vai vir aqui, lá no cantinho da tela direita, e vai vir aqui em acompanhamento de ordens. Poxa, Carol, será que deu certo? Será que eu fiz a compra mesmo? Então você vai vir aqui nessa tela de acompanhamento de ordens, e você vai verificar que sim, que foi feita a compra, que você executou a compra, tá lá. Tesouro Selic 2025. Gente, aqui eu fiz uma simulação como você compraria um título aí do Tesouro Selic, uma fração, né, do título Tesouro Selic. Mas lembre-se, pra você fazer isso, você já tem que ter dinheiro na corretora, você já tem que ter transferido o dinheiro lá do seu banco, feito uma TED para a corretora, tá? Então tá aqui, você fez a sua ordem, acompanhamento, tá tudo certo. E lembre-se, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, a Nova Futura tem um chat, que vocês podem falar com as pessoas dentro, aqui da plataforma, ou ligar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar, o atendimento da Nova Futura é excelente, pra que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá bom? Então se você gostou, se você aprendeu a comprar aí o título do Tesouro, que você muitas vezes me escreve que tem dificuldade, comenta aqui com a gente, comenta se você já tem aí, títulos do Tesouro Direto, e também se você tiver dúvidas. E agora você não tem mais desculpas, né, menino de ouro? Sem desculpa, vamos investir em Brasil. Vamos investir em Brasil. Até você já sabe agora como é que compra, Catoche. Então você já aprendeu aí na prática, seja títulos do Tesouro Direto, sejam outros investimentos, você vai, a partir de agora, economizar um dinheiro e vai investir, tá bom? Então, ano de 2020 é nosso. Vamos ganhar dinheiro, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Beijo de luz, meus amores!